O terremoto em João Câmara no Rio Grande do Norte atingiu 5.3, um índice considerado muito alto na escala Richter. O tremor foi sentido também nos estados vizinhos, Paraíba e Pernambuco. Muita gente no Recife em Natal foi para a rua com medo de que a casa caísse. O corpo de bombeiros atendeu a vários chamados. Segundo o prefeito de João Câmara, José Ribamar Leite, passa de 3 mil o número de casas danificadas. Ninguém morreu, mas é grande o número de feridos. A terra chegou a tremer três vezes hoje em João Câmara. Do final de agosto até a primeira semana de novembro, houve 3 mil pequenos abalos sísmicos no Rio Grande do Norte. O município mais atingido foi o de João Câmara, o mesmo de hoje. No dia 21 de agosto, houve o tremor mais forte que atingiu 4.5 na escala Richter. Doze casas da cidade ficaram destruídas e 86 famílias desabrigadas. Muita gente apavorada deixou as casas. No Rio Grande do Norte, há registros de abalos sísmicos há 170 anos. Quando houve o tremor no meio do ano, os técnicos advertiram que os tremores poderiam continuar por causa da acomodação de terreno. Esse foi o maior tremor de terra que já ocorreu no Nordeste do país, 5.3 na escala Richter. O primeiro tremor aconteceu às 3 horas e 22 minutos em João Câmara e foi registrado aqui no sismógrafo da Universidade de Brasília. Você vai ouvir agora o som das vibrações registradas pelo sismógrafo. Professor, qual é a explicação para essa frequência de tremores de terra nessa região do país? O que acontece é que a América do Sul inteira está se afastando da África. E esse movimento do continente sul-americano em direção ao oeste provoca os grandes terremotos catastróficos nos Andes, como Chile, Peru, Bolívia. E, então, dentro, no meio desse interior aqui, dessa placa, não há terremotos catastróficos. Mas esse movimento provoca forças, e essas forças no interior do Brasil, de vez em quando, provocam alguns pequenos tremores. Mas pode chegar a ocorrer um terremoto de grandes proporções aqui no Brasil? Não. Terremotos catastróficos, como os do México e de El Salvador, não ocorrem no Brasil. O que ocorre no Brasil são sismos de magnitude menor, que o máximo que tenha ocorrido é provocar rachaduras e, às vezes,...